E aí galera, nossos peixes estão comendo aí. Pessoal, é o seguinte, hoje o vídeo é um pouco diferente aí, né? Comecei com ele um pouquinho diferente. E é pra falar pra vocês a respeito da montagem do sistema. Estamos chegando aí, metade do mês de abril, outono, e o que acontece? Vai chegar o inverno galera, e eu tô vendo muita gente falando em montar o sistema agora. Pessoal, não monte o sistema pra soltar peixe no inverno, tá? Muitos de vocês não vão nem achar alevinos pra comprar nessa época, tá? Produtor de alevino não vende alevino porque ele não tem no inverno, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, mesmo que vocês tenham acesso a algum alevino, não soltem no inverno. Você mora na região do Brasil que faz frio? Não façam isso. Vocês vão perder os peixes vocês. Mesmo na época do calor, a gente já tem uma perda ali, né? Uma porcentagem que já é normal perder. Imaginem vocês no frio. O que eu recomendo? Façam o projeto. Agora é momento de fazer o projeto. Coloquem no papel, pensem bem, né? Estamos no mês de abril, então falta ainda mais ou menos dois meses ali, ainda pro início do frio. Coloquem no papel. Vão comprando as coisas que precisam pro sistema de vocês porque é caro, né? Não existe sistema baratinho, né? Alguns sistemas aí são feitos reciclados, ainda assim tem um custo, né? Tem que procurar, tem que garimpar. Então, vai lá, faça isso. Esse é o momento de fazer isso, tá? E depois que passar o inverno, você solta o peixe. Aproveite o inverno pra fazer a ciclagem. Eu fiz isso. O meu sistema, eu fiquei o mês de maio, junho, julho e agosto, tá? Fazendo o projeto e montando o projeto. Foram quatro meses fazendo isso. Então, no inverno, não é o momento de soltar peixe. Veja só, hoje, abril, ainda não tá fazendo frio, né? Mas, num período da manhã que tá um pouquinho mais fresco, vocês viram que eu joguei agora a ração? E olha só, não tão comendo com tanto vigor. Tá sobrando ração. Isso já é um sinal de que a temperatura tá baixa. Então, a imunidade do peixe cai, tá bom? Ele vai ficar doente no frio. Se você ficar soltando peixe na época do frio, que já é normal por ele sentir aquela água nova e tudo mais, então, evita, tá bom? E daí, depois do inverno, aí você solta os peixes. Hoje o vídeo é esse, é pra dar essa dica pra vocês aí. Valeu, galera!